Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Gilberto Alexandre Sobrinho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite. O professor Gilberto, ele é aqui do Instituto de Artes da Unicamp. Ele trabalha como estudioso dos documentários, da televisão e também do vídeo. Ele atualmente é o coordenador geral da pós-graduação do nosso Instituto de Artes. E é um estudioso que coordena um grupo, inclusive de pesquisa também do CNPq, sobre narrativas audiovisuais, construções identitárias. Então, quer dizer, é um estudioso, digamos assim, desse âmbito amplo da televisão, do vídeo, e em particular do documentário. O tema de hoje é justamente sobre a história da televisão e do vídeo e o papel do documentário nessa formação. Então, eu gostaria de começar, professor, perguntando sobre a relação entre televisão e vídeo. Porque o professor atua nessa área aqui na nossa graduação, a área de história da televisão e do vídeo. Mas a pergunta que se faz é qual a relação entre as duas coisas. Porque televisão é um tipo de divulgação que já nos anos 40, do século passado, inicia-se nessa ocasião, e o vídeo já é outro tipo de tecnologia. Então, qual a relação das duas coisas, para começarmos? Bom, a diferença dos termos televisão e vídeo, hoje em dia eles têm que ser reconsiderados, sobretudo diante do impacto do digital, que reconfigurou não só TV e vídeo, mas também o cinema, o campo do audiovisual. Mas a gente pode ainda pensar nesses termos a partir de suas tradições. A TV, ela é tradicionalmente ligada ao campo da radiodifusão, a TV Broadcasting, que teve um domínio, digamos assim, muito forte, esse modelo no Brasil, até os anos 90, mesmo até os anos 2000, porque com a chegada do cabo no Brasil, ele não foi tão penetrante como acontece em economias mais avançadas, em que o acesso é melhor, mais facilitado pela questão da... Se expandiu mais rápido em outros lugares. É, porque aqui sempre foi muito caro o acesso. E o vídeo, ele vem com a televisão, o marco é o surgimento do videotape, que é um aparelho de gravação de imagens da própria TV, onde se começa a sair da TV ao vivo para a TV gravada, portanto, com maior controle dos processos de produção da mensagem televisiva. E o vídeo também tem outro marco, que é os anos 80, o desenvolvimento de mecanismos de gravação domésticos, o vídeo cassete, controle remoto, e também das câmeras, que vai alterar não apenas os processos de recepção da imagem, da mensagem televisiva, como também altera a relação com o cinema, ele se torna cada vez mais doméstico, e também altera a questão da produção da imagem, porque há uma expansão de vídeos caseiros e também de artistas, seja no âmbito das artes visuais ou do documentário, que começam a produzir com bastante empenho, já que há um barateamento dos processos pela chegada dessa tecnologia. Então, a gente teria, digamos assim, a TV e o vídeo dentro de dois grandes domínios. A TV é institucionalmente ligada às grandes corporações, tanto a TV privada quanto a TV pública. Não dá para a gente desvincular desse âmbito institucional forte e também a inquestionável influência desse meio. E o vídeo estaria ligado a essas práticas mais alternativas, vanguardistas, engajadas, ligadas também aos movimentos sociais. Seria por aí, para ter uma compreensão geral. Ficou muito claro essa diferença entre a função, digamos, mais institucional, de grande recurso, que é a televisão, que vem lá da radiodifusão, a origem, e o vídeo, que ao contrário, ele logo de início já escapa disso, seja na parte do consumo do vídeo, mas também, como o professor disse, da produção. Agora, como é que o professor vê, por si todo, até a digitalização do mundo, e mais recentemente, como o professor vê essa questão do vídeo, tendo em vista o espaço virtual? Quer dizer, é uma continuação ou não? Como é que o professor veria que o espaço virtual não seria, num certo sentido, de uma radicalização, um aprofundamento dessa produção autônoma e também da divulgação autônoma, que antes era só na casa, a pessoa podia pôr no seu aparelho, agora você tem... Como o professor vê isso? Na verdade, eu penso que há um campo para a gente aprofundar, e isso eu concordo com a premissa da sua pergunta, do quanto a digitalização alterou radicalmente os processos comunicacionais e artísticos, obviamente. Mas a gente ainda tem que... Estamos no centro, no olho do furacão, digamos assim, dessas transformações radicais. Mas eu acho que a resposta para isso seria, basicamente, pensar num deslocamento radical do papel do vídeo dentro dessa construção imagética. Porque, se a gente for pensar até, digamos assim, durante o domínio do analógico, o vídeo era marginal, o vídeo era alternativo. E com o digital, se a gente for pensar na imagem, sobretudo Full HD, o que é a imagem em movimento hoje, ela é a imagem do vídeo. Portanto, o vídeo passa de um repertório marginal para seu centro. Hoje, o cinema é um cinema feito com vídeo. Então, o vídeo tem, se não domina, ao menos uma presença dominante no cotidiano. As pessoas postam vídeos aos milhares, aos milhões, a cada minuto. Uma das plataformas mais visitadas na internet é o YouTube, é uma plataforma de vídeo. As redes sociais, elas operam muito com a informação a partir do vídeo. Então, o vídeo tem uma circulação, uma penetração que é inexorável, muito forte. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, essas plataformas onde o vídeo tem uma presença e uma garantia de espectadores e de participação, mais que espectador, porque ele participa, ele está postando, ele está interagindo, pensar no Google, no Facebook, no YouTube, são plataformas particulares. Essa democracia é uma democracia bastante questionável, porque isso está no domínio sob controle de donos, de pessoas que podem decidir, por exemplo, que amanhã tudo isso vai ser pago, tudo isso vai ser, pertence a determinadas empresas de propaganda ou algum consórcio, para algum lugar isso pode ir, e esse território pseudo-livre da democracia, ele passa a desaparecer. Agora, bom, aí eu pergunto, o professor esclareceu muito bem esse envolvimento histórico de algo centralizado, radiodifusão, que começa com a radiodifusão do Estado, no mundo ocidental, na exceção dos Estados Unidos. De qualquer maneira, era uma coisa controlada a esse mundo, no qual, embora corporações sejam donas dos locais onde as pessoas postam, de qualquer maneira, você tem uma presença dos vídeos. Então, aí uma pergunta que é a seguinte, como essa transformação da linguagem e do papel do vídeo afetou a televisão? Porque isso é particularmente importante no caso do Brasil, como disse o professor, porque a televisão aberta continua sendo o veículo principal das pessoas. Então, como que essa linguagem surgida do vídeo, hoje, exerce um domínio como linguagem na televisão ou não? Gostaria que o professor falasse um pouco disso. Eu acho que as grandes empresas públicas ou privadas, as TVs ligadas às instituições, até essa daqui mesmo, eu acho que elas são muito medrosas no vídeo, porque a gente tem, me parece que há uma premissa dos meios de comunicação, e todos eles, as rádios e as TVs, elas partem de uma premissa de que é preciso controlar a informação de uma maneira muito forte. E o vídeo, ele sinalizou um princípio de, não de descontrole, mas de descentralização e de diversidade que ameaça esse princípio do controle. Então, o que... a influência dos artistas do vídeo, ela é fundamental. Se não houvesse esses artistas, aliás, a influência da arte nos meios de comunicação é inegável, não haveria esse campo de linguagens, esse repertório de imagens, desde a constituição, das aberturas dos programas, da direção de arte e tudo mais. No entanto, isso é insuficiente, porque lá com as câmeras miniaturizadas e, sobretudo, com o vídeo, você tem a possibilidade de dar voz a quem não tem voz. E as TVs, todas elas, elas não dão voz a todos e a todas. Então, essa influência, ela é uma influência, digamos assim, muito seletiva. Ou seja, aquilo que interessa às emissoras, elas vão capturar dessas dinâmicas, desse campo de experimentações que os artistas, que os movimentos populares fizeram com o campo do vídeo. Agora, até... isso vai até um certo ponto. Quando é ameaçado o poder de controle absoluto que eles têm, não só da informação, mas também um poder muito ligado a interesses partidários, a interesses econômicos, aí a coisa começa a ser freada. É, porque, assim, a gente vê na televisão, seja jornais ou novelas ou qualquer circunstância, a introdução do vídeo como mecanismo de aproximar das pessoas. Quer dizer, você tem lá, inclusive um fake, né? Quer dizer, no sentido de fake, no sentido de que é como se fosse uma pessoa qualquer que está fazendo. Na verdade, é o próprio repórter, etc. Mas justamente para tornar mais informal, como se fosse... Você tocou num ponto-chave, né? Essa figura do repórter, que é um anjo da informação, alguém que funciona como uma relações públicas entre a emissora e as pessoas, né? Nada mais é do que uma presença institucionalizada e muito autoritária da TV, né? Qualquer ela que seja, junto à realidade, né? Você tem a figura do repórter como alguém que emoldura qualquer acontecimento, né? Basta ver as coberturas de guerra, né? É a voz dele à frente e ao fundo... O cenário. O cenário, exatamente. Então, é um tipo de encenação, na verdade, muito bem pensada, muito bem elaborada, muito bem articulada, né? Desde a escolha dos repórteres, o tipo de fala que ele articula, o tom da voz, etc. Tudo isso que gera para segurar confiança, para segurar... Credibilidade. Mas tudo isso bastante a favor de relações de poder que são muito claramente desiguais, né? Então, ou seja, esse acesso à informação mediado pelo repórter é um acesso que tem que... Nós temos que avançar, sobretudo, no esclarecimento das nossas crianças sobre a articulação disso como linguagem. Infelizmente, o estudo da TV, ele vai ficar cada vez mais em déficit enquanto ele não estiver na sala de aula, né? Porque as crianças, os adolescentes estudam literatura e nós sabemos que a literatura não tem a força que tinha no século XIX, no começo do século XX. O que tem força, sobretudo no nosso país, é a televisão. Então, no campo do simbólico e do imaginário, era preciso que a televisão fosse ensinada às nossas crianças. De maneira crítica. De maneira crítica. Olha, professor Gilberto, queria agradecer muito, queria dizer que, acho que essa sua chamada final de que devemos levar à escola o ensino crítico, para que possamos ver com um olhar crítico a televisão e o vídeo, é fundamental, para que possamos formar uma cidadania crítica, desde pequenos. Então, queria agradecer muito a sua participação, Gilberto, aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis para download no site da RTV Unicamp e também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho